É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Nós tá mais tranquilo do que o pai de mina feia, pô E mais avançado do que a NASA Nós tá aí, pô, tamo de vó Não gostou, tão morde as copas E nós tá assim, nós tá tudo avançado Chama a quenga pra fuder, vai rolar o vapo Vai rolar o vapo Chama a Lini, Fernanda, Maria, Amandura No baile da plataforma tá o Ima de fila Carolina, Raduna, Rosana, Fernanda No baile da plataforma tá o Ninho de piranha Maria, Amanda, Gabriela, Fernanda No baile da plataforma tá o Ima de fila Então dá gold, dá droga, maconha, dá Red Bull Que depois que ela achar, ela agacha no peru Vai abaixar no peru, vai agacha no peru Bota a mão no joelho e fica de 4 e P no cu Vai abaixar no peru, vai agacha no peru Vai abaixar no peru, vai agacha no peru E nós tá assim, nós tá tudo avançado Chama a quenga pra fuder, vai rolar o vapo Vai rolar o vapo Vai rolar o vapo Vai rolar o vapo Então dá gold, dá droga, maconha, dá Red Bull E depois que ela achar, ela agacha no peru Vai agachar no peru, vai agachar no peru Bota a mão no joelho e fica de quatro empino Vai agachar no peru, vai agachar no peru Vai agachar no peru, vai agachar no peru Vai agachar no peru